Fala meus brilhantes, e aí como é que vocês estão? Comenta aqui embaixo, pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa, moro no Japão, sejam todos bem-vindos, ainda o Cafujô tá atacado gente em mim, já tomei remédio de manhã, mas tô com o nariz entupido ainda, saí do trabalho, passei lá no mercado rapidinho, aí cheguei em casa, tava mexendo no vídeo lá, dei uma deitadinha no chão e tal, enfim, ó, tô com o nariz entupido gente, é horrível gente, horrível, não desejo nem pro pior inimigo, enfim galerinha, tô indo pegar as crianças na escola hoje, aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu peguei lá no mercado, e dar continuidade no nosso projeto aí, beleza? Tá um sol gostoso gente, gostoso, 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 pra torrar a cara do sol, ah, tá quentinho pra secar a roupa, vamos pegar o Zac, gente, primeiro, depois vou pegar o Laís, o Zac veio de uniforme pra escola hoje, né, vou mostrar pra vocês, não sei se ele vai estar de uniforme ainda, vamos ver o Zac, você tá ligando pra quem, Zac? Pra quem que você tá ligando? Gente, hoje eu mandei o Zac de uniforme pra escola, e o uniforme dele se perdeu lá, vamos ver se a professora amanhã coloca na bolsa, a calça e a blusa branca dele, igual a da Laís, calça não, shorts, né, shorts e a blusa branca, hoje a Laís foi o primeiro dia de bocha azul, né Laís? Põe o bocha azul aí, trocou, hoje ela foi bocha azul, falei que não, Laís, não, mamãe falou que não, que tá ventando, vai lá fazer o catar o que naquele chão ali, por favor aí, gente, eles tão desfazendo a mochila aqui, eles não, no caso a Laís, Zac, ó, vai guardar lá no lugar, ó lá, gente, tá de uniformezinho, ó, igual a da Laís, cadê a outra, cadê a outra mão? Cadê a outra mão? Cadê a outra mão? Cadê o outro braço? Achou... Eita, caindo Vamos tomar um banho, vamos? Não Gente, peguei as crianças lá na escola, mostrei pra vocês aí, né, agora a gente tá... Laís, levanta a manga da blusa Lá está brincando de massinha ali, o Zac tá aqui, gente, ó, a televisão, ó o cabelinho E, galera, eu... Deixa eu acender a luz aqui, pra não ficar ruim o vídeo Vou mostrar pra vocês o que aconteceu, dando sequência na nossa série aí de como a gente pode economizar Eu falei pra vocês aqui no vídeo passado, eu gastei 10 mil ienes de mercado, tá bom? Ó, tá aqui a notinha, eu não mostrei, né? Ó, deu 10 mil 166, mas depois eu recuperei os pontos lá na máquina, né? E 166 a gente recupera, ó, 195 pontos a gente recupera, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, e 10 mil foi o valor da compra, tá bom? Aí, hoje, gente, eu gastei 2 mil, deixa eu mostrar aqui 2 mil 465 ienes, né? Comprando isso aqui, gente É... Alguém falou aí, deixou nos comentários pra mim tomar esse iorgute aqui, ó Que diz que é bom, né? As crianças, a Laís adora esse daqui, não sei se vocês vêem, sempre que quando eu vou no mercado eu pego esse daqui, tá? Tô pegando mais esse daqui do que aquela gelatina que ela gosta Esse aqui, ó, da Made, tá? Aí eu peguei uma caixa cheia Pra mim e pra eles tá tomando, né? Todo dia tomar um, vamos ver se melhora, tá? Hoje eu já tomei o meu Se melhorar, eu falo pra vocês E aí eu falei pra vocês que eu ia pegar verdura hoje Porque ontem as verduras estavam bem feinhas, né? Aí eu peguei alface, peguei um brócolis, peguei repolho, peguei moyashi com cenoura Peguei cebola, peguei cebolinha Peguei maçã pras crianças, hoje tava em promoção a maçã, ó 117, 1 dólar e 17 centos aí Peguei açúcar que eu tinha esquecido de pegar, né? E peguei a maionese O valor que eu falei pra vocês que eu separei pra compra foi de 40 mil E aí a gente vai guardar essas notinhas aqui, tá bom? E aí sempre quando a gente fazer compra A gente vai deixando as notinhas guardadas E vai anotando no nosso caixa aí Quanto que a gente tem ainda pra chegar até no final do mês E aí quando eu tiver chegando próximo no final do mês A gente faz como Eu tava fazendo, mostrando pra vocês aí Usando tudo que tem na geladeira Vai usando tudo, tudo, tudo Pra chegar até a data do pagamento, né? Então a gente vai só repondo O que a gente tá precisando, igual leite, pão E vai guardando as notinhas E aí quando vai chegando no final A gente vai comprando só aquilo que a gente precisa mesmo Pra a gente conseguir chegar nos 40 mil aí 40 mil ienes, tá gente? 40 mil ienes, tá? Eu não sei quanto você separa com as suas compras aí Se é 1.500, se é 1.200, se é 1.000, se é 400 E aí a gente vai abatendo aí, tá bom? Tá aqui as minhas notinhas Quando chegar no final do mês Eu vou mostrar pra vocês que a gente conseguiu Gastar os 40 mil, tá? Vou deixar aqui, ó Guardadinha Lindo a gaveta, ó Tá tudo aqui as minhas contas, gente, ó O que vai chegando O que eu consigo pagar no mês, ó Tá aqui, ó Eu vou deixando tudo guardadinho aqui, tá? Beleza? É assim que eu vou organizando as minhas contas E eu vou deixando tudo certinho Não tem importância que você vai no mercado todo dia Se você quiser, você pode ir no mercado todo dia Você separa lá Mil ienes pra você gastar no mercado todo dia Quando chegar no final da semana Você vê o quanto você vai precisar Três mil, quatro mil E aí você vai comprando só o que você vai precisando Igual eu tava fazendo Vou comprando só o que eu tô precisando Tipo pão, leite Vai deixando acabar Tá chegando o próximo final do mês Você, ó Enxuga Tá bom? Ó Fica a dica aí Tá bom? E é isso, gente Eu vou guardar essas coisinhas aqui agora Vou guardar essas coisinhas aqui agora E vou começar a fazer a janta pras crianças Gastei um pouquinho mais aí Pra gente tentar melhorar a nossa imunidade, né? A gente acaba gastando com isso daqui É melhor que gastar com remédio Eu pago remédio Mas as crianças Vocês viram aí no vídeo anterior Eu peguei remédio pra elas É grátis Não paga nada, tá? Tanto a clínica Quanto o remédio É grátis Não paga nada Mas eu Se eu tiver que comprar remédio pra mim Igual eu peguei remédio Eu não mostrei pra vocês, né? Mas eu peguei o remédio de cafunxou Que é esse daqui, né? Da alergia ao pólen Eu tive que pagar, tá? Acho que foi Consulta mais remédio 4 mil ienes Nem mostrei Eu acho que eu não fumei pra vocês, né? Que eu fui no médio Enfim Vamos guardar aqui Tirar da caixa Aí vai ficar aí, ó Delicada que só que não Tá divertido aí, tá? Gente, eu vou recolher roupa agora Daiara, como é que tá a minha sala aqui Ai, gente Que vergonha, né? Mas não dá pra ir lá pra fora, gente Não tem jeito Senão elas voltam Cheio de Cheio de pólen E aí eu não consigo nem dormir direito Pra vocês verem Eu com a cara de acabada aí Tem gente que tá perguntando Se eu tô Precisa de ajuda, né? Se eu quero conversar Se eu tô passando por algum problema Mas, gente É esse Esse pólen, né? Ele voltou aí com tudo Tá? Vamos tirar essa roupa aí agora Estender mais roupa Galera, vamos começar a fazer janta aqui O que foi, Zé? O que foi? Tá quente? Faz fofo Eu vou começar a fazer janta, gente Eu vou Um café pra mim aqui, ó Vou fazer esse saquinho de mohá Com repolho e cenoura Vou usar cebola E vou usar essa carninha aqui, ó O arrozinho já tá pronto Vou usar azeite um pouquinho Vou pegar a carninha aqui, ó Eu poderia fazer até com óleo de agilí Que fica gostoso Mas Nem lembrei na hora Vou colocar a carninha Vou colocar a cebola Moiadinha Vou ligar o exontor O que você achou? O que é isso? Não, vai comer papá Já tá pronto Mamãe terminou de fazer Olha lá, gente Como é que ficou minha carninha Moiache Carninha Repolho Cenoura Fiz um purêzinho de batata E ovos cozidos Que eles gostam Vamos comer papá Já tá pronto Só o último Não, precisa não custar a diferença De um pro outro, né Esse aqui é o que eu vi É mais barato Aqui tem 4 mil Colou pra 40 Aí começou o salto Gente A gente Gente não, né O papai recebeu o lerite dele, né E ele Tomou um susto Ele mostrou pra mim Eu também tomei um susto Falei pra ele Esse mês recebeu pouco E aí ele foi Conferir o lerite dele Que ele pegou ontem Ele recebe Depois que ele pega o lerite Porque ele trabalha à noite Então a empresa entrega Só no outro dia pra ele Enfim Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Só o valor Que veio descontado, gente Pra vocês entenderem Ele pagava 4.930 de imposto Né Imposto sobre o salário Tá, gente E aí Esse mês agora O mês passado E esse mês Né Ele tomou um susto Porque veio descontado Vou mostrar pra vocês aqui Não se assustem, gente 40.400, ó Ele tomou um susto Né E Hoje, né Depois que tudo tá resolvido Eu tô aqui pra contar pra vocês Né Porque eu tô Fazendo pra vocês aí Uma série de vídeos Sobre finanças Né Coisas relacionadas ao dinheiro Da família Aqui no Japão E galera Devido a um papel Cadê o papel, papai? Tem aqui em branco Então, galera Essa folha normalmente Vem no final do ano Só que nesse ano Ela veio em outubro Porque houve uma mudança Na lei trabalhista Aqui no Japão Né É Pra fazer a declaração De dependentes Né Agora você tem que declarar Os dependentes Que você realmente tem Antigamente Você Podia fazer por conta, né Você ia lá na Receita Federal No final do ano E fazia a declaração Agora A empreiteira Né O contratante Eles entregaram Esse formulário Aqui, ó De declaração Da dedução Para dependentes Né Então, aí O seu imposto Sobre o salário Ele vem menos No caso do papai Como ele não entregou Essa folha aqui Pra empreiteira Veio descontado Esse valor De 40 mil E 400 Como se ele não Tivesse dependente Aí eu pensei, né Bom, se a pessoa Não tiver dependente Aqui no Japão Ela vai ter que pagar Esse valor De 40 mil 400 Provavelmente sim, gente A pessoa vai ter que pagar Esse valor aí Pra fonte E aí no final do ano Ela vai Ela declara Se ela manda dinheiro Pro Brasil Ou não Mas isso aqui É para dependentes De pessoas do Japão Né E eles vão reter Esse dinheiro Esse dinheiro aqui No mês passado Foi 26 mil Nesse mês aqui Foi 40 mil A gente achava Que era na empreiteira Mas era a Receita Federal Tá retido esse dinheiro E aí ele só vai poder pegar No final do ano Então, galerinha Fica ligado Você aí Que faz a declaração Do seu imposto de renda E acha que não tem necessidade De preencher esse papel aqui Dá uma olhadinha No seu lerite aí Se teve alteração E se teve alteração Corre na empreiteira E pede pra eles Entregar essa folha aqui Pra você Pra dar um jeito Pra você poder preencher E não vir esse absurdo Cobrado aí Né E você tomar esse susto aí No orçamento da família Porque é 40 mil É um susto, tá gente De 5 mil Que o papai pagava, né Arredondando aí De 5 mil For pra 40 mil É muito dinheiro, né gente É isso, gente Tomando um susto aí Tô falando pra vocês Sobre dinheiro Sobre a gente Fazer sobrar mais dinheiro E de repente A gente toma um choque desse É um choque, né Enfim, gente Queria compartilhar isso aí Com vocês, tá Fica ligadinho aí E é nóis, família Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Já sabe, deixa o like Se inscreve aqui embaixo A Laís quer mostrar a carinha dela Eu quero ver aqui a minha cara Laís, não dá pra você ver a sua cara E filmar, Laís Aqui aparece a sua cara, Laís Não dá pra você ver Ela quer ver a cara dela Ó, galerinha Um beijo Bye, bye Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau